Meu Deus, onde está a voz, a mulher que amou? Será que ela está sozinha, ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela, do mundo de lágrimas Meu Deus, faça que o vento me encontre com ela Pra dar triste notícia, com seu açoite Dizer por que não estar abraçado com ela Eu só o meu prante escondi, no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela, provocada e o choro Ela é a luz que ilumina Meu Deus, ela me assina Minha estrela de ouro Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela, provocada e o choro Ela é a luz que ilumina Deus, ela me assina Minha estrela de ouro Meu Deus, faça que o vento me encontre com ela Pra dar triste notícia, com seu açoite Pra dar triste notícia, com seu açoite Dizer por que não estar abraçado com ela Eu só o meu prante escondi, no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela, provocada e o choro Ela é a luz que ilumina Eu só o meu prante escondi, no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela, provocada e o choro Ela é a luz que ilumina Meu Deus, eu morro por ela Deus, a da minha sina Minha estrela de ouro Vamos lá, com o Rosão Paulo Moraes, clube CCI de Primavera, simbora É, come, forró